E aí, tripulantes! Esse é mais um Volto Já! Dicas de Viagem! E hoje nós vamos fazer um ranking dos 5 principais aplicativos de pagamento. Será que você utiliza esse app direitinho e usa o fluido de todas as vantagens? Fica aqui com a gente para descobrir! Mas antes da gente começar, vamos cantar a música de apresentação do rei do aplicativo, meu povo! Lá, 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 ei! Lá, 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 ei! Lá, 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 lá! Eita, tripulantes! Essa mulher é demais, não é mesmo? Mas eu já entrei no clima! Em 5º lugar, eu listei o PagBank. Esse aplicativo, que também é banco digital, tem várias vantagens que eu vou ler aqui para vocês diretamente do aplicativo. Pagamento de contas, recarga de celular, transferências bancárias, cartão de crédito internacional sem tarifa, conta bancária sem taxa, rendimentos que rende mais do que a poupança porque é pelo CDI, enfim, é um aplicativo que promete. Mas vamos lá, se ele é tão bom assim, por que ele ficou em 5º lugar? A classificação dada ao PagBank é em função da limitação à transferência. São apenas 5º por mês. É, tripulantes! Nós já sabemos que existem outros aplicativos que oferecem transferências em dinheiro de forma ilimitada. Exatamente! Um outro problema é em relação ao pagamento de boletos. Lá, só dá para pagar os boletos se você tiver dinheiro na conta deles ou utilizando o cartão de crédito PagBank. Aí já é muita limitação, né, meu povo? De qualquer forma, vamos deixar o link do aplicativo para você testar e experimentar e ganhar logo de cara R$ 20,00. E em 4º lugar ficou o PicPay. Esse app é focado em pagamentos online e também em cashback. Ele funciona assim como uma carteira digital para os estabelecimentos que aceitam esse app. Ou seja, dá para fazer pagamentos utilizando apenas o celular. Eu fiz uma pesquisa e vi que existem postos de gasolina que aceitam o PicPay, assim como lojas de conveniência também. Isso mesmo! Com o PicPay dá para recarregar o celular e o seu cartão de transporte. Além disso, o dinheiro que fica na conta rende mais do que a poupança. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele funciona de forma parecida com o PagBank. Só que ele aceita qualquer cartão de crédito que seja cadastrado. Então, qual é a desvantagem do PicPay? Infelizmente, o PicPay cobra 2,99% por cada boleto que você pagar. Isso é uma desvantagem porque impede que você faça aquela estratégia de pontos para acumular mais pontos no seu cartão de crédito. Se você não lembra como é essa estratégia, assista o vídeo Use Cartão de Crédito que a gente vai deixar o link aqui no vídeo. Bom, se você não conhece o PicPay e quer ganhar R$10,00 para testar o aplicativo, vamos deixar um link aqui na descrição desse vídeo. E agora vamos para o terceiro lugar do pódio. Quem ficou com o terceiro lugar? Em terceiro lugar foi o Ami Digital. A gente já falou sobre esse aplicativo no vídeo Rei dos Aplicativos Cashback. Bom, se você não lembra, tem um link aqui na descrição. Também estão nos deixando como sugestão do vídeo para você lembrar desse aplicativo. Mas quem conhece bem ele e já é cliente do Ami Digital é a Ana Paula e pode dar o testemunho. Tipo, lance, com o Ami Digital dá para você pagar suas compras nas lojas americanas e receber um dinheirinho de volta. Além de fazer recarga no seu celular, fazer a recarga do cartão de transporte e pagar aqueles boletins nossos de cada dia. Não falei que ela já é cliente? O motivo do terceiro lugar para o Ami Digital é que o pagamento de boletos está limitado a R$300,00 por mês. Mas a boa notícia é que o app não cobra nada por esse serviço. Se você ainda não é cliente do Ami Digital, estamos deixando um link aqui para você baixar o aplicativo e testar. A empresa te oferece R$10,00 como presente. E no segundo lugar ficou o Mercado Pago. Oi? No segundo lugar? Como assim, gente? O Mercado Pago é uma excelente opção para quem quer fazer. O quê? Pagar contas, fazer recarga, enviar dinheiro e até mesmo fazer cobrança. Aliás, foi esse aplicativo que a gente utilizou para receber nossos presentes de casamento. Mas isso é assunto para um outro episódio. Isso mesmo, voltando ao app do Mercado Pago, a função de cobrança pode ser usada pelo QR, que você pode criar utilizando o próprio aplicativo do Mercado Pago. Ou então você pode enviar um link de cobrança para quem você quiser. Olha só, para quem utiliza o QR Code do Mercado Pago, dá para ter desconto em vários estabelecimentos. Bares, restaurantes, farmácias. Eu vou citar só aqui uns grandes para você ter ideia. McDonald's, Espoleto, Drogacil e Burger King. Muito bom, hein? Qualquer descontinho sempre é bem-vindo. Sem falar que você utilizando esse aplicativo, deixando seu dinheirinho lá, o seu dinheiro vai render mais do que a poupança. Aliás, eu acho que qualquer lugar hoje está rendendo mais do que a poupança. Vamos tirar o dinheiro da poupança. Vamos deixar um link aqui para você testar o aplicativo que vai ganhar R$10,00 logo de cara. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas eu não disse porque o Mercado Pago ficou com o nosso segundo lugar. E é bem simples de entender. Primeiro, o aplicativo vem passando por várias instabilidades. E em segundo e mais importante, ele reduziu o valor de pagamento de boletos sem taxa de R$1.000 para R$500,00. Infelizmente, é verdade, tripulantes. Boletos ultrapassando R$500,00 no valor pago, o Mercado Pago está cobrando 2,99% sobre este valor. Em primeiríssimo lugar está o meu queridinho RecargaPay. Com ele, dá para pagar boletos de até R$1.000 sem pagar nenhuma taxa por isso. Acima desse valor, aí é cobrado 2,99%. Dá para recarregar o celular e ainda ter 5% de cashback. Também dá para recarregar o seu cartão de transporte. Pagar e receber dinheiro. Olha, com tantas vantagens, foi por isso que o RecargaPay levou o nosso primeiríssimo lugar. Se você ainda não conhece esse aplicativo, a gente está deixando um link aqui na descrição para você ganhar R$10,00 e testar o aplicativo. Gostou do nosso ranking de aplicativos? Então deixa um joinha para apoiar o nosso trabalho. Você sabe de algum amigo que está precisando dessas dicas? Clica aqui em compartilhar e envia para ele pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Ah, não acredito que você ainda não está inscrito no nosso canal. Eita, que vacilo, hein? Clica aqui, assina o nosso canal e deixa o sininho ativado para poder ser o primeiro a saber das novidades. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora vocês já sabem... Voltamos já!